Olá, Cassiano Bittencourt, a visão do Estrategista. Hoje para comentar o IPO da Cury, não vai ser um vídeo muito alongado, porque é mais uma daquelas operações que segue o mais do mesmo. A faixa indicativa está aí, novamente eu peço desculpa pela reforma aqui do lado. A captação é muito mais secundária do que primária, então é muito menos recursos que vão para a empresa e mais recursos que vão para os sócios da empresa. A gente está vendo o líquido do primário e do secundário, aproximadamente 80% do secundário. A empresa, fundada em 2007, junção das operações da família Cury com a Cirela, fazendo uma joint venture, tem foco em baixa renda, e aí eu estou falando mais amplamente, renda familiar entre 1,8K e 1,8 mil e 1,8 mil e 1,8 mil e 12 mil reais. Os imóveis oscilando entre 140 mil e 400 mil reais, então não é tão baixa renda assim, e muito foco ali em São Paulo e Rio de Janeiro. Como eu disse, mais do mesmo, está uma operação de construção civil de nicho, então não é propriamente o tipo de business que eu tenho interesse, a galera que me conhece aqui da análise sabe. Levantando ali um delta de capital e vendendo participação com lucro forte, 80%, como eu disse, do negócio secundário, então vai para os sócios e não para a empresa em si. Eu não tenho qualquer interesse, eu prefiro estar exposto de forma mais diversificada no setor de construção civil, mais do que isso, a Cirela tem participação na empresa, é uma das que está vendendo, se tiver ganho, eu ganho ali, se vem a operação, eu tenho ganho indiretamente através da Cirela, então não é como se eu precisasse participar disso daqui, buscando ali, eu oferi algum ganho, porque vai acabar refletindo através da minha participação na Cirela, então não vejo muito sentido em alongar, operacionalmente a empresa é sólida, qualidade reconhecida por vários órgãos, como a gente pode ver pelo prospecto, que está no prospecto lá, tem os 350 mil prêmios que ela ganhou de qualidade, acho ótimo, mas novamente, esse não é o foco. Ver se o resiliente, especialmente porque atuando com baixa renda, o teu público-alvo tem ali a necessidade de comprar um imóvel, não é como se estivesse comprando um segundo, um terceiro imóvel, não, muitas vezes eu estou saindo de um aluguel, que para mim está custoso, e adquirindo uma casa própria que vai virar um bem, e justamente uma fonte de wealth creation, de geração de riqueza para as próximas gerações, então não é muito uma opção, isso acaba tornando a operação mais resiliente, melhoria contínua da operação, da margem líquida e operacional, e o operacional melhorando ano a ano ali, como a gente pode ver, e resiliente no primeiro semestre de 2020, não é a mais positiva delas, mas ainda assim, muito ali se segurando num nível bem palatável, bem positivo. Crescimento constante da operação, a gente vê a receita operacional líquida mostrando isso, a estrutura da IPO não é o que mais incomoda, mas é mais do mesmo, e aí eu digo o porquê, realização de lucro com redução de participação de vários desenvolvidos, como eu vi, a gente tem visto em algumas operações dessas, especialmente essas de construção civil, mais recentes, não envolve a perda de controle, o que é positivo, então não envolve ele simplesmente largar ao Léo o controle da empresa, mas a utilização dos recursos é novamente a GAN, Land Banking, então padrão, mais da mesma situação, e a diluição não é das mais agressivas, mas não é light, com uma diluição ali da acionista entrante de 83%, não deixa de ser uma perda aí de capital para quem está entrando, sair alocando dessa forma. Novamente, mercado de nicho, está muito específico, com risco sistêmico ali, alocado só a São Paulo e Rio de Janeiro, e mesmo assim num setor bem baixo, especialmente com essas mudanças recentes que tem vindo aí no mercado da minha vida, eu prefiro estar exposto de forma diversificada, continuo exposto à operação através da Cirela, então não é como se eu precisasse entrar nesse IPO para fazer parte dessa operação, não tenho nenhum interesse no IPO, não vejo porquê, novamente, ficar alongando aqui, porque é uma questão muito mais do conceito da coisa que propriamente a operação da empresa. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, não tem qualquer problema, inclusive se quiser alongar um pouco mais essa discussão aqui, não tenho questões. E vale lembrar que quem aprende a bênção boa, se opera com o melhor detalhe, até a próxima análise que vem daqui a pouquinho, plano em plano.